RICO VS POBRE NA ESCOLA, PARTE 2 Ó o Rango! Ó Jolinho, filho, você não vai comer? E desde quando eu como aqui nessa... Escolinhazinha? A empregada lá de casa mandou meu almoço. Ó o Rango! Ô tia, pode encher meu prato, viu? Professor, eu posso ir ao banheiro realizar as minhas necessidades? Quando eu acabar de explicar a lição de casa você vai, tá bom? Ô senhor, eu posso ir dar um mijão? Só na hora do intervalo, tá bom? Então eu vou mijar dentro do lixo!